Bom dia! Bom dia, Tássia! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, aproveita e já se inscreva. Você sabe o que é libertação? Você sabe, Tássia, o que quer dizer libertação? Se você não sabe, então vem para a nossa aula número 3. Fala 3, Tássia. Olha, hoje já é a 3. O livro de Deus liberta. Fala, o livro de Deus. Liberta. Isso! E o nosso versículo, Tássia, está escrito aqui na Bíblia, que vai falar bem assim, lá no livro de João, capítulo 32. Fala 32. Vai falar bem assim, E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então, Tássia, quando a gente sabe da verdade, a verdade nos liberta. Olha, nós vamos falar desse homem aqui. Jesus, Tássia, entrou no barco, saiu da região da Galiléia e ele foi para a região de Gadara. Olha só! Quando ele desceu do barco, como que desce do barco? Tchuf! Faz assim, tchuf! Desceu do barco. Quando ele desceu do barco, um homem com um espírito maligno, Tássia, com o espírito do mal. O mal, filho, os demônios. Estava cheio de demônios. Os demônios são os inimigos de Deus. Olha só! E aí, esse homem, ele tinha força, força. Os inimigos de Deus, os demônios, deixassem ver esse homem muito bravo, muito nervoso. As pessoas tentavam prender ele e não conseguiam. E ele, ó, se rasgava todo. Andava sem roupa. Andava todo feio, todo fedido. Porque esses espíritos malignos, filha, estava possuindo esse homem. Aí, quando Jesus chegou lá, sabe o que esse homem fez? Quando Jesus chegou lá, esse homem veio lá. O espírito maligno conhecia Jesus. Sabe quem é Jesus? Que Jesus é todo poderoso. E falou assim, o que você quer, filho de Deus? Homem, olha, falou, o que você quer? Você vai nos expulsar? Aí, Jesus falou, sim, vou expulsar vocês. Aí, eles ficaram com medo, sabe por quê? Porque os inimigos de Deus, os inimigos de Jesus, eles sabem o poder de Jesus. Que Jesus é muito mais poderoso que eles. E Jesus falou bem assim, saiam desse homem agora. E, ó, os espíritos do mal saiam tudinho do homem. Mostra para as pessoas a imagem, mostra. Então, saiam tudinho das pessoas, saiam tudinho os espíritos mal desse homem. E foram embora. E esse homem foi o quê agora, Tássia? Liberto, porque o espírito mal estava aprisionando esse homem. Isso que quer dizer libertação. Libertação quer dizer quando a gente está aprisionado, acorrentado, preso. E aí, a gente agora é livre, liberto. Isso mesmo, Tássia. Então, Jesus, olha aqui, ó. Falou, ó. Ó, ó. Jesus falou para os espíritos maus saírem. Sai, espírito mal desse homem agora. E os espíritos maus, ó, foram embora. Partiram. Partiram. Foram embora. Tudinho. Olha só como Jesus é poderoso. Falou glória. Olha ali o homem. Aí, libertou o homem. E esse homem, filha, era mau. Por causa dos espíritos maus que estavam nele. Que estavam possuindo ele. Quando Jesus libertou, olha só como o homem colocou uma nova roupa. Colocou uma roupa limpinha. Ele ficou agora feliz, porque ele estava limpo. Ele estava livre. E é assim como Jesus liberta a nossa vida, Tássia. Ele nos liberta do... É o Jesus. É o Jesus. Mostra para as pessoas. É assim que ele faz, fala pessoas. Pessoal. Pessoal. Ele está feliz, está com uma roupa limpa, está com um novo semblante, um sorriso. Antes ele estava assim. Como que ele estava, Tássia? Como que era a cara que ele estava? Agora ele está assim, ó. Feliz. Porque Jesus libertou ele. Uhul. Uhul. Fala, Jesus pode te libertar. Fala para a pessoa que está nos assistindo. Isso. Jesus pode libertar as pessoas que estão assistindo. Vamos cantar. Tássia, vamos cantar o hino? Chama o pessoal para cantar um hino. Vamos cantar. Fala. Fala. Isso. Cantar. Vamos lá com a mamãe. Livre estou, livre estou, pela graça de Jesus. Livre estou, livre estou, livre estou. Vai assim agora. Aleluia pela fé, livre estou. Nós somos livres em Cristo Jesus, Tássia. Uhul. Valeu, sou livre. Isso. A Tássia é livre. A mamãe é livre. Uhul. O papai. O papai é livre. Quem mais é livre? A mamãe. A mamãe. Os amigos que servem a Jesus são livres, né, Tássia? Agora a Tássia vai orar, né, Tássia? A sua vez de orar. Hoje a Tássia que vai orar. Vamos lá e a mamãe vai repetir o que você falou. Vai. Quer ajuda? Vamos tentar, mamãe? Então vamos. Vai. Bora. Jesus. Jesus. Por tudo. Te agradeço por tudo. Amém. Amém. Que oração mais linda. Viu só, gente? A Tássia agradeceu por tudo. Isso é lindo demais, né, Tássia? Muito bom. E nós temos uma atividade de liberdade. Nós temos uma atividade. Cara de assustada, Tássia. De surpresa. Olha só, aquele homem, ele estava aprisionado com os espíritos do mal. Ah, mamãe, Tássia, você fez umas correntes aqui, ó, umas algemas para te prender. Espera aí, porque essa algema está muito folgada. Nós vamos colocar uma algema apertadinha para você não se soltar. Ha, 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 quero ver se você vai se soltar. Ha, 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 ha. Vou colocar apertado, ó, ó, ó. Agora está bem presa. Vamos ver o outro braço. Ih, e agora? Será que a Tássia vai conseguir se soltar dessas algemas que está prendendo ela, pessoal? Tá, ha, ha? Mostra, pessoal. Levanta os braços assim. Fala, estou presa. Agora, e agora? O que vai fazer, Tássia? Fala, Jesus, me liberta. E agora rasga as correntes. Rasga. Quando a gente pede ajuda para Jesus, ele faz assim, ó. Ah, e nos liberta das algemas. Uhul! Agora fala, livre. Fala, estou livre. Estou livre. Mas, Tássia, sabia que quando a gente está com Jesus, a gente é tipo esses aviões aqui, ó. Nos dá liberdade para voar, para ir levar a palavra de Deus e falar da libertação para outras pessoas. Fala, o avião. O avião fala, agora sou livre. Uhul! Faz assim, de liberdade. Uhul! Fala, livre. Fala. Ah, como o avião voando, com a liberdade. Assim que Jesus sai da nossa vida, Tássia. Se você chegou até aqui e não se inscreveu lá no começo, aproveita e já se inscreva. Ativa as notificações também para você não perder nenhum vídeo. Joga o avião assim lá longe, ó. Joga assim. Fala, livre. Joga. Ah, livre. O avião mamãe é livre. Ah, muito bom. Faça essa atividade aí com o seu papai, com a sua mamãe, com os seus alunos. Eles vão gostar muito. Aproveita também. Deixa o seu like nesse vídeo, se você chegou até aqui nesse momento, né, Tássia? Pega o avião da mamãe, rispa, livre e joga. E nós aguardamos vocês aqui para a aula número 4. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, Tássia. Beijo, beijo. Beijo.